Você também recebeu essa mensagem? Vem cá que a Tati explica! Essa mensagem é uma mensagem oficial do Quai, dizendo que o Quai desencoraja os streamers a transmitir conteúdos com direitos autorais e a gravar telas, ou a gravar telas. Essa questão é uma questão bem complicada, então isso quer dizer que você não pode transmitir futebol, desenho, filme, novela, série, animes sem ter uma autorização específica do Quai. Lembrando que para transmitir futebol não tem uma autorização expressa que faça você conseguir transmitir futebol. Para transmitir jogos, campeonatos de futebol precisa pagar os direitos autorais e eles são muito caros. Não tem como transmitir somente com uma autorização do Quai. E também não pode gravar telas da live. Gravar telas da live também vai contra as diretrizes, de acordo com esse comunicado. Os pontos do evento recompensa para os melhores streamers, pontos de popularidade serão descontados na hora do ranking final.